Olá, muito bom dia para vocês, está começando o programa Tarobá Entrevista deste sábado e hoje nós vamos falar sobre o mercado das telecomunicações, como está a situação das empresas, das grandes operadoras de telefone do país e para isso nós convidamos o presidente e também diretor do Sinditele Brasil, o Christian Schneider. Christian, muito bom dia, é um prazer em recebê-lo aqui. Bom dia, Fernando, bom dia telespectadores da Tarobá, é um prazer enorme estar aqui para nós falarmos de um setor tão importante para a economia brasileira, é um setor que hoje representa quase 5% de toda a riqueza do país e além de tudo, nos últimos anos, é o setor de infraestrutura no Brasil que mais se desenvolveu e que, por incrível que pareça, é um dos mais criticados dentro da opinião do consumidor de seus serviços. Perfeito, só para o telespectador entender, o Christian é diretor de um sindicato que tem ali a Vivo, tem a TIM, tem a Oi, tem a Claro, tem o que mais? Tem a Telefônica, na verdade, hoje a telecomunicações no Brasil, ela está dividida, vamos dizer assim, em quatro grandes empresas nacionais. Você tem o Grupo Vivo, que era a antiga Vivo, empresa de telefonia, que se juntou com a concessionária telefônica, que era a empresa que comprou a Telesp de São Paulo, então é a concessionária em São Paulo, a Vivo com autorização para o Brasil como um todo e que agora se fundiu a GVT, então cria-se o grande Grupo Vivo. Você tem o Grupo Claro, que é a fusão da NET com a Embratel e a Claro, é o Grupo Claro. Você tem a TIM, que é uma operadora móvel, você tem a Oi, que é a fusão da antiga Telemark com a Brasil Telecom e a Oi, que era uma empresa móvel, então o Grupo Oi, são os quatro grandes grupos nacionais. Três deles funcionando em todos os plays de mercado, que a gente chama, móvel, fixo, banda larga, e a TIM funcionando concentrada na telefonia móvel. Além disso, dentro desse sistema como um todo, você tem ainda a Sercontel, que hoje é uma empresa regional focada no Paraná, concentrada como concessionária em Londrina, e o Grupo Algar, que concentra suas operações no sul, no Triângulo Mineiro, no sul de Goiás e um pedaço grande ali do estado de São Paulo, no norte de São Paulo, fronteira com Goiás e Minas Gerais. E fora isso, você tem todas as empresas fornecedoras de insumos para esse sistema funcionar. E nós estamos falando de Ericsson, Huawei, empresas grandes, multinacionais grandes, Nokia Alcatel, Siemens, todas as empresas que dão suporte às empresas, às prestações de serviços de telefonia. Além de outras empresas pequenas, e aí a gente tem a ON Telecom, outras empresas pequenas que funcionam em algumas cidades do país, em algumas localidades do país. Esse é o grande, a grande casa da Telebrasil, que hoje está organizada embaixo da cobertor da Federação Brasileira da Telecomunicações, dentro do SIN de Telebrasil. Muito bem. E como toda categoria, como todo segmento, tem as suas bandeiras, tem as suas reivindicações, o país está passando por um momento difícil, passando por uma crise, e o ajuste fiscal, ele acaba atingindo todo mundo, aumentando imposto, reduzindo, pelo menos deveria reduzir despesas, onde que as empresas operadoras estão gritando, digamos assim? Bom, de forma significativa, em vários segmentos dessa cadeia como um todo, né? O ajuste fiscal, ele vem e acaba retirando dinheiro do mercado como um todo. E se a gente analisar que hoje telecomunicações, apesar de algumas pessoas considerarem como bem essencial ao seu negócio, à sua vida, porque hoje quase ninguém vive sem um telefone celular, sem uma internet, sem a necessidade de comunicação, ela é inerente ao cidadão, por mais que isso pareça um bem essencial, as pessoas, na hora de ter que cortar suas despesas para continuar pagando outros impostos e outras taxas para o congoverno, ou até na sua economia familiar como um todo, ele é o setor que é mais afetado. A pessoa não vai deixar de tomar um banho, não vai deixar de consumir a luz da sua casa e tal, para continuar com três, quatro, cinco aparelhos ou cinco acessos de comunicação. Então ela começa a diminuir, ah, eu não vou ter mais dois celulares, eu vou ter um. Eu não vou ter mais quatro, cinco pontos de TV por assinatura, eu vou ter um. Isso impacta diretamente na receita dessas empresas. Além disso, você tem um insumo que é muito importante para o funcionamento disso tudo, desse sistema como um todo, que é a energia. A cada impacto que você tem de aumento da energia nesse processo, nesse processo da nossa industrialização, que é a prestação do serviço, você, então, isso impacta diretamente no dia a dia das contas das empresas como um todo. Então, a partir do momento em que você aumenta o custo da energia para as operadoras, e aí a gente está falando em energia de longa escala, a telefonia, ela não funciona sem a bateria da energia. Sem energia, os armários de telecomunicações não funcionam. A banda larga não funciona. Então, todas essas antenas de radiofrequência, de radiobase para celular, não funcionam sem energia. Então, o custo da energia aumentada impacta diretamente. E o pior de tudo, que impactou principalmente as grandes empresas, grande parte desses produtos que são comercializados, e aí a gente vai desde modem, o aparelho celular, os produtos que compõem a prestação de serviço, os cores das operadoras, os aparelhos que mantêm a banda larga funcionando, mantêm as radiofrequências, as radiobases da telefonia móvel, tudo isso são, a maior parte deles, importados. E o impacto do crescimento do custo do dólar nesse processo, ele é significativo. A gente pode lembrar que no ano passado o dólar era em torno de 2,60. Hoje nós estamos aí com o dólar a quase 3,20. Então, no planejamento estratégico das empresas para esse ano, a gente teve aí aproximadamente um custo incrementado de mais de 40%, 50% e insumos que são operacionais para o setor como um todo. E é claro, isso vai impactar investimentos, vai impactar, inclusive, investimentos que são obrigatórios, porque o mercado regulatório, e aí a Anatel, que é o nosso órgão regulador, para melhorar a qualidade que o cidadão espera desse produto, ele impõe uma série de regras para a gente cumprir, e aí necessidades de investimento. Então, muitos dos investimentos que o setor tem que fazer, eles não são investimentos porque o setor quer fazer. É quase que um custeio, porque são obrigações do seu órgão regulador. E tudo isso é impactado, tanto pela energia quanto pelo dólar, e aí todo o sistema que está por detrás disso, os nossos preços, eles são remunerados num mercado extremamente competitivo. São preços regulados pela Anatel, onde normalmente nós não conseguimos praticar o teto, por causa da competitividade, nós vamos para baixo, e você tem os nossos custos crescendo, no mínimo, ao INPC da inflação, que é maior do que a remuneração das receitas que a gente faz ano a ano. E como equilibrar isso, Christian? Essa é a grande dificuldade hoje do setor. Para as empresas que vêm com acúmulo de capital, porque você teve anos maravilhosos de telecomunicação no Brasil, onde as empresas efetivamente ganharam muito dinheiro e acumularam caixa. Só que a partir do momento em que você tem mudanças de tecnologia, a cada seis meses, você mal pagou o 2G, o GSM, já entrou com o 3G, então o 2G mal se pagou. O 3G não se pagou ainda, os investimentos feitos em 3G, na telefonia móvel, não foram pagos, você não teve o retorno financeiro desses investimentos. Ao mesmo tempo, já entrou o 4G. Na telefonia fixa, você saiu de toda uma rede analógica para uma rede digital, e isso, a banda larga, as pessoas querem velocidade maiores, com qualidade maiores, e tecnologias mudando. Você começou desde lá do ADSL, já está, hoje é XDSL, porque você tem VDSL, outros DSL da vida, vem com a fibra ótica em cima disso. São investimentos constantes, que o mercado te exige, que o consumidor te exige, o órgão regulador cobra de você essa qualidade de serviço, e que, infelizmente, as empresas não estão dando conta de remunerar nem os seus acionistas, quanto mais de fazer esses investimentos como todos. Formas de melhorar isso, existem milhões, e é uma das grandes brigas que o sindicato, nesse confronto, vamos dizer, no bom sentido, com a política pública governamental, a gente prega, por exemplo, a liberação do FUSCH e do FISTEL para a infraestrutura. O que é FUSCH e o que é FISTEL? São duas contribuições que nós temos que pagar. O FISTEL, ele é lastreado na telefonia móvel, ele serve para custear a operação da própria Anatel, onde a gente arrecada um valor da tarifa que é cobrada do usuário, a gente arrecada um pedaço dela, que vai para esse fundo FISTEL, que é um fundo de telecomunicações de fiscalização, e esse recurso deveria ser implementado para a melhoria da fiscalização e da prestação da qualidade do serviço da telefonia móvel como um todo, a partir de um melhor regulamento, de uma melhor regulação do setor como um todo. Você tem o FUSCH, que é um outro componente desse sistema de contribuições, que seria para a universalização do sistema de telefonia e de telecomunicações no Brasil. Por exemplo, esse FUSCH seria para custear aquelas áreas mais isoladas. Vamos pegar um exemplo muito claro de uma cidade aqui no Paraná. Ela tem o centro urbano dela. Ali você tem rentabilidade econômica, você investe em telefonia e tem o retorno, porque as redes são mais curtas, você tem uma maior densidade de clientes. Aquilo que você investir, a própria cidade, ela se paga. Quando você tem que puxar esse cabeamento até um distrito rural, que fica a 30 quilômetros do centro da cidade. Baixa densidade populacional. Baixa densidade populacional. Esse investimento feito, as pessoas que moram no distrito rural, por exemplo, não conseguem nem em 30 anos pagando suas contas de telefone custear esse investimento. Teoricamente, você teria o FUSCH para suprir essa necessidade de equilíbrio do modelo econômico do sistema como um todo. Só que, infelizmente, tanto o FUSCH quanto o FISTEL, hoje, eles estão contingenciados e estão servindo para serem superávit primário do governo. Que isso! Então, quer dizer, você hoje tem cerca de 20 bilhões de reais parado no caixa único do Tesouro, que, teoricamente, está lá contábil, que serve para o governo manter o superávit dentro das metas econômicas. E que poderia estar investindo em melhoria. Que poderia dar melhoria de qualidade e de acesso, principalmente, àquelas populações. Nós estamos falando de Amazônia. Fazer o lado social. Exatamente. Para a gente chegar em uma condição de infraestrutura melhor para o cidadão brasileiro. Certo, a inclusão. O Christian, a gente sabe que, em um determinado momento da telefonia, a grande fonte de arrecadação era o sistema de voz. Exato. Hoje, nós já temos dados. Como é que está essa equação hoje? As empresas de telefonia estão ganhando mais com o sistema de voz, com falar ou com escrever? Na verdade, ainda estão ganhando mais com a voz. Porque o que acontece ainda? Nós estamos em um momento de migração do sistema. Alguns sistemas de telecomunicações no mundo, e aí nós vamos falar, por exemplo, do americano. O sistema americano de telecomunicações, hoje, ele já concentra a sua riqueza no dado. A maior arrecadação das empresas americanas, ela está concentrada no tráfego de dados. Até porque, nos mais modernos aplicativos, a gente tem o WhatsApp, o próprio Facebook, eles têm aplicativos de voz. Então, você, através do tráfego de dados, você está fazendo, você está falando, você está se comunicando com voz também. Então, a telefonia fixa, comutada, a antiga voz, a telefonia móvel pela voz, ela diminui o seu uso. É natural isso, porque a pessoa sabe que o pacote de voz dela é limitado. Se ela gastar acima daquilo ali, vai ser cobrada mais que ela. O usuário rapidamente se adapta ao mercado e é inteligente. Então, ele rapidamente faz o quê? Ele compensa o custo da voz pelo uso de dados. As empresas estão nesse momento de transição. Então, hoje ainda, a maior parte das operadoras do Brasil, e falo sem medo de errar, ainda tem 70% ainda da sua receita em voz, ainda comparativamente no total. O ideal é que rapidamente isso seja substituído por dados. Então, o que é o futuro de um produto de telecom? É você ter uma possibilidade de um pacote de voz altíssimo, que pouco vai ser utilizado. Então, na verdade, você praticamente vai só remunerar a manutenção desse sistema. Então, você ganharia ainda com a assinatura básica, vamos dizer assim, de um pacote hoje de 200 minutos grátis, você teria mil, dois mil minutos grátis, para estimular o uso da voz, que ninguém vai estar utilizando. E você vai passar o preço dessa voz para o dado. Então, hoje as pessoas compram um pacote de dados de minutos, e aí depois reclamam, porque tem a diminuição da velocidade, porque não sei o quê, e aí parece que o sistema é ruim como um todo. Mas não, ele compra pacotes pequenos de dados. E a probabilidade maior no futuro é você ter pacotes grandes de dados, que compense a perda da receita da voz. Só que, infelizmente, não tem hoje como se falar de infraestrutura somente de banda larga às móveis, porque o tráfego, ele se dá dentro de uma frequência. E essa frequência é igual a água, é um recurso limitado. Uma hora não vai ter mais frequência para ser comercializado. E aí você vai necessitar das redes fixas. E aí é uma experiência normal em casa, viu, Fernando? Você chega em casa, você usa o teu 3G, o teu 4G? Não, você coloca no seu Wi-Fi. Lá você está usando a mesma banda larga, com mobilidade no teu aparelho celular ou num tablet, mas está usando uma rede fixa. Por isso que a gente tem que fazer a convergência entre os investimentos na telefonia fixa, na banda larga fixa, com a banda larga móvel, na telefônia móvel. O futuro é a convergência das duas. O futuro é a mobilidade com uma velocidade que dê uma experiência para o usuário de bom tamanho, que ele consiga acessar todos os seus devices, os seus aparelhos com qualidade e sem interrupção ou sem intermitência de sinal. Daqui a pouco, depois do intervalo, vou deixar uma pergunta para você. Hoje é mais caro investir em voz para as operadoras ou mais caro investir em dados? Daqui a pouco com o Christian Schneider, aqui no Tarobá Entrevista, falando hoje sobre o gigantesco mercado das teles no Brasil. Um instante só, a gente já volta.